salve 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 né todos aí do meu canal nirvana tag né gente e hoje eu tô aqui na gente para gravar aí mais um vídeo aí né para vocês o meu personagem aqui meu personagem que eu adoro demais que é o de gusti e o que acontece gente olha como eu tô com essa brusa aqui como vocês podem ver e aqui do lado como vocês podem ver aqui deixa eu dar até um like aqui né o que que acontece lançou aí essas duas brusas gente do mário né uma do mário e uma do luiz né você do time do mário do luiz represente seu personagem famoso com esses moletom e camisetas estampadas né gente eu achei muito demais eu comprei todas as duas né tava com uma graninha aí acabei que eu a comprando né gente porque eu adoro demais esses personagens gente né então acabei comprando aí e já vesti aqui a blusa né gente pra vocês virem no último vídeo gente que eu tentei gravar só que eu acho que eu nem lancei foi um bug que teve do último presente aí do penúltimo presente praticamente quase penúltimo né porque é sete que eu não consegui um presente mas foi o quarto presente aí que eu fui pegar e não consegui é ele não conseguiu me dar o presente gente que a resposta né era não sei se era abelha já pera um negócio de ser resposta não lembro não recordo né eu fiz tanto na conta da crise goste como na da minha né que foi lá na floresta só que eu não consegui gente é pegar o presente não sei se bugou e tal né hoje eu vou pegar aqui o outro presente aí para vocês que eu acho se eu não me engano é o sexto amanhã deve ser o último presente eu não tô gravando o evento né gente que muita gente perguntou se tá gravando não tô jogando lá no meu estragão eu só não joguei o quarto porque deu esse bug né o pedro tá passando aqui direto a gente botei o nome dele e pedro rã ó vamos dar água aqui pra ele botei o nome dele pedro né gente que é minha pantera e linda né eu é pantera ou é leopardo né gente eu não sei direito que que é vou mandar um salve aqui para as pessoas que estão aqui ó o gustavo eu pensei que é o cachê game cadê os demais acho que só ele que tá aqui é enquanto é só ele mesmo que tá aqui o pedro né então vamos lá é um colega meu falou que o ea cristo também que que o quinto ou esse não que o quinto é sexto presente tá aqui ó nessa rua cássio drive 921 tanto a crise como ele falou para mim né gente a crise às vezes entra na conta dela né mas ela não tá muito interagindo no jogo que a gente mais pra matar a saudade aí que ela entra né muita gente perguntando lá no estragando se eu vou voltar a mostrar a conta dela e tal ou sim gente eu vou tentar mostrar o guarda-roupa dela para vocês né com a permissão dela lógico já mandaram aqui convite de amizade e cadê ele gente era para tá aqui né acho que ele já meteu o pé gente acho que ele já meteu o pé me dei mal viu gente já é nove horas eu acho que ele já foi para outro lugar ó já é nove vinte e quatro acho que ele já meteu o pé ele não tá aqui gente acho que ele já foi embora e mais uma vez aí eu perdi dois presentes né gente ele não tá aqui já é nove horas todo mundo aqui mergulhando eu perdi aí mais um dia de presente né gente que era nessa rua aqui mesmo gente que era nessa rua aqui mesmo gente que a Cris falou rua Cássio Drive 921 como vocês podem ver ó eu vim pegar agora nove e pouco ele não tá aqui no qual ele estaria aqui ó e não tá então perdi aí mais um presente né gente no qual perdi dois presentes aí praticamente né só vou confirmar aqui com meu colega será que mesmo nessa rua aqui né se foi ele já foi para outro lugar aí e eu perdi praticamente dois presentes tanto quatro que bugou como esse aqui que eu não consegui vir né gente vamos botar em pausa aqui é gente realmente presente eu confirmei aqui tava lá naquela rua mesmo a Cássio Drive e sendo que ele já saiu de lá pelo horário né gente que já é nove e pouca então ele já meteu o pé gente de lá já é praticamente nove e meia então ele já saiu de lá viu gente eu acho que é o terceiro presente aí que eu perco ele tava realmente aqui ó nesse lugar aqui deixa eu mostrar aqui para vocês aqui ó rua Cássio Drive e não tá mais lá ele já saiu de lá gente agora eu vou ter que aguardar aí para ver onde é que ele tá né não sei se é o último presente presente né eu acho que eu perdi o do café aquele que bugou ó eu vim aqui de novo para vocês verem ó que ele não tá aqui ó o colega disse vai lá que ele deve tá lá mas não tá ó ele tava ali naquele cantinho ó tava aqui ó não sei se podem ver ele não tá ok então agora a gente eu vou ter que aguardar aí para ver aí o próximo lugar aí que ele vai tá não sei se é o último presente deve ser o último né e é isso queria mostrar essa blusa aí nova que comprei para vocês né gente ó vamos mandar um salve aqui para a Moni Black que tá aqui online vamos mandar um salve aqui para a Ana Kelly né gente mandar um salve aqui para o Gustavo né salve aí para vocês todos aí que estão online aí fazendo uma participação aí né através aí que vocês estão aí sentadinho aí no meu canal né gente e é isso aí quem não é inscrito no meu canal se inscreve aí compartilha breve eu vou fazer sorteio tá gente eu vou fazer o sorteio aí quem se inscrever no meu canal no Instagram de um gif card aí no valor de 30 reais e também gente eu vou tá fazendo aí o sorteio aí né de um conjunto de animação né gente para algumas pessoas aí que é inscrito no meu canal me segue no meu Instagram e eu vou tá presenteando aí tá gente a pessoa aí com um conjunto de animação né o novo e tal e vou tá fazendo isso então fica ligado aí no meu canal compartilha aí né sempre fiquem ligadinho eu botei até aqui no meu perfil ó para vocês verem ó o nome do meu canal né ó nivana tag aí botei ali embaixo também nivana tag né gente e é isso vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o joinha fiquem todos na paz um forte abraço aí no coração de todos vocês